Música A CIDADE NO BRASIL 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 Oh brother, já tem cachaça demais aqui agora, né, na memória? Leva o pé, leva o pé, onde tem problemático a gente não fica, tá bom? O município militar tá aqui pertinho, tá? Só pra que vocês saibam, tá bom? Leva o caminhão. Oficial. 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 E ao disco forte caminá vai me casar Vai dar PT, vamos descer Vai dar PT, vai dar 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 Liga Sousa Alô galera, eu estou em Fiel Foi um baile muito louco Não tenho solteinaia Ela tem 38 anos Eu vou pro poker No doato vai o meu Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai fazer Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai ter PT, vai dar Vai ter PT, vai dar Vai buscar Vai ter PT, vai dar Música 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 Música